Oi gente, boa tarde! Vamos fazer hoje aqui no pilotando o fogão com a Lene um pudim de batata doce, um pudim diet. Então, o que nós precisamos para esse pudim diet? Gente, nós precisamos de 400 ml de leite, que está aqui, 250 gramas de batata doce com casca, e precisamos de 5 ovos e uma xícara de adoçante, tá? Forno e fogão, que eu vou usar na hora, tá? Na hora ali, eu vou medir e vou colocar açúcar. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço. No liquidificador, eu vou bater a batata doce e o leite. Batata doce, 400 ml de leite, e aqui eu vou colocar o adoçante já, né? O adoçante está aqui, e eu vou colocar esse adoçante. Olha, uma xícara de adoçante para forno e fogão. Vamos bater aqui junto. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, gente. Agora, o que eu vou fazer aqui na bacia? Nessa bacia aqui, eu vou colocar os ovos, tá? Eu vou separar as gemas da clara. Para quê? Porque eu vou tirar a pele, a pelinha da gema, tá? Então, eu vou deixar aqui separado. É facílimo, é fácil e rápido esse pudim, tá? Ó, eu costumo fazer isso aqui assim, ó. Quem faz assim? Depois eu passo, sabe o quê? As gemas na peneira, né? Tiro a pele. Não tem problema algum. Não vai ficar com gosto de ovo, o pudim de vocês. E o mais gostoso desse pudim, é que ele é diet. Quem tá de dieta, pode comer. E quem é diabético, também pode comer. Diabético pode comer ovo? Leite, batata doce. Se pode comer todas essas coisas, então, pode comer esse pudim. Agora, eu vou pegar a peneira e vou peneirar essas gemas. Peguei uma peneira grande, que dá pra peneirar todas elas de uma vez só. Aqui, ó. O que que eu faço? Sem falar que a cauda que eu vou usar hoje, vai ser aquela cauda que eu fiz. Que eu ensinei a vocês fazer. Ó, eu só furo a gema, tá? Ó, vou dar uma sacudida assim. Não é bom vocês passarem a colher aqui, porque se vocês passarem a colher aqui, a pelinha pode, né, pode ir junto. Assim, ó, não tem problema algum. Ó, não tem problema, tenho certeza disso. O pudim não vai ficar com gosto de ovo. Olha, a pele aqui foi toda retirada. Olha só, gente, ó, tá toda aqui, ó. Ó, toda a pele tá aqui, ó. Viu? Aí, agora, eu vou bater esse ovo. Ó, vou bater o ovo. Bem batidinho, né? E depois eu vou misturar aquele líquido ali, que é a batata doce. Opa, não tá dando pra vocês verem. Me perdoem, mas eu vou abaixar aqui um pouquinho. Aqui, gente, ó. Fiz isso aqui. Misturei. O líquido aqui, ó. O líquido batido. Ó, aqui. Eu espero que dê na minha forma. Na minha forminha, porque eu quero cozinhar na panela de pressão. Já peguei a mania, já peguei o vício de colocar o pudim na panela de pressão, que é bem mais rápido. Vamos economizar gás, viu, gente? Outra coisa. Quem quiser assar no forno, em banho-maria, pode. Os outros pudim... As outras receitas de pudim que eu tenho aí também, podem ser assadas em banho-maria e no forno, tá, gente? Podem ser assadas aqui, ó. Somente isso, gente. Olha como que é fácil. Pronto, gente. Agora, eu vou usar aquela calda. Lembra daquela calda que eu fiz? Aquela forne, fogão, diet? Pois é. Esse pudim é diet e essa calda também. Então, eu vou usar essa calda. Eu vou usar... Vou usar toda, não. Só vou cobrir aqui. Olha, gente, aqui, ó. Esqueci que não vai dar na panela de pressão, porque é muito. Então, é grande demais a forma. Então, vamos lá. Vou colocar aqui e vou colocar no banho-maria, na boca do fogão. Essa daqui ficou grande demais e a outra ficou pequena demais. Vamos lá. A água já está quente aqui. Ó. Vou cobrir aqui com papel alumínio e vou botar para cozinhar. Quando estiver pronto, eu volto. Ó, pessoal, o pudim de batata doce ficou pronto. Agora, eu vou desenformar. Lembrando que esse pudim é diet, viu, gente? Completamente, né? Completamente diet. Não leva açúcar algum. Tá? Ele é feito com poucos ingredientes. Vocês vão... Vocês viram aí, né? Agora, vamos lá. Tomara que tenha saído bonito, né? Eu peguei uma forma que... Ih, ô, Senhor Jesus. Eu peguei... Desceu. Eu peguei uma forma... Ah, quebrou. Mas está valendo. Só vou ajeitar aqui, ó. Ah, era aquele pedacinho rachado. É só ajeitar aqui. Ele rachou, sabe que hora... Ele é cheiroso, né? Cheiroso. Sabe que hora que ele rachou, gente? A hora que eu fui sacudir. A hora que eu sacudi para poder soltar ele da... Da forma. Ele deu uma rachada. Olha, gente, a calda. O restinho da calda, tá? Ó, agora eu vou jogar aqui por cima. Olha isso. Olha que espetáculo, gente. Agora eu vou espalhar um pouquinho ela aqui. Olha isso, gente. Olha, vale a pena fazer, viu? Agora eu vou cortar, né? Para ver como ficou a textura desse pudim. Pudim de batata doce. Gente, agora vamos cortar, né? Para vocês verem como que ficou esse pudim por dentro. Esse é pudim pessoal maromba, né? Sim. Olha isso, gente. Olha. Ficou bonito. Não, bonito e eu tenho certeza que está bem gostoso. Então agora você quer experimentar, Arthur? Eu não. Chegou a grande hora de eu experimentar e do Arthur experimentar também. Arthur está fazendo uma cara assim porque é dietético. Mãe, é dietético. É bom com bastante açúcar. Eu falei assim, não. Vamos eliminar açúcar, Arthur. Vamos lá, então, gente. Olha só a textura dele. Olha, gente. É muito boa. Prova, Arthur. Vou dar para o Arthur agora, gente. Ele vai dizer para mim. Toma, Arthur. Seja sincero, tá, Arthur? Nem parece que é light, dietético, sei lá. Não parece. Tem o ponto certo de colocar fruta. Nem parece também que é de batata doce. Porque você sabe que eu tomei joado de batata doce porque eu já comi muito. É gostoso demais. Que delícia. Olha, está aprovado. Gostou? Gente, façam. Façam que vocês vão amar. Totalmente diferente. E sem açúcar. Sem açúcar. Não tem gosto de ovo que vocês viram que eu tirei a pelinha. Não. Uma delícia. E sabe quanto tempo no fogo? 15 minutinhos. No máximo 20 minutos está pronto. Tá? Só acertem a forma. Porque eu errei. Coloquei numa forma muito grande. Tá bom, gente? Então é isso. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com as amigas. Com parentes de vocês. Tá bom? E... Se não é inscrito, se inscreva, gente. Se inscreva no canal. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada, gente.